Estamos aqui na City Shoes, loja de calçados, bolsas, cintos e nós vamos falar com a Janete. Janete, é o seguinte, City Shoes, a gente pode falar que aqui no shopping é a cidade dos calçados? É o local certo? Isso, aqui na City Shoes a pessoa pode encontrar sapatos para o dia a dia, para a festa e também sapatos mais casual day, né? Nós estamos com a coleção nova, então tem bastante sapatos aqui na loja que a pessoa pode aproveitar bem. E Janete, e a produção para a noite, como é que fica? Olha, aqui na loja nós temos sapatos para festas e também temos as bolsas que a pessoa pode estar combinando de acordo com o que ela achar melhor, né? Chega aqui e sai prontinha para sair? Isso, justamente, chega linda e sai melhor ainda. E você tem bolsas e cintos também? Isso, nós temos os cintos também que a pessoa pode estar combinando de acordo com o look que ela vai usar no dia, né? Janete, vamos falar um pouquinho sobre a promoção da loja? Sim. Hoje a City Shoes, ela está com a promoção, né? Na coleção antiga. Nós temos alguns descontos que varia de 20% a 40% de desconto. E na coleção nova, aí é só chegando na loja, realmente conversando. Procura a gerente da loja e nós tentamos ver um descontinho. Jeitinho tem, né? Jeitinho sempre tem. Brasileiro sempre tem o jeito. Então, legal. A hora que você for comprar os seus calçados, bolsas e cintos, City Shoes, aqui no Shopping Campo Grande, segundo piso, esperando você com promoções maravilhosas, ok? Aguardo você aqui na City Shoes, Shopping Campo Grande. Tchau, 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 tchau.